Daê pessoal, o que estão achando aqui do novo cenário? Hoje vou mostrar para vocês como eu fiz esse painel de madeira usando retalhos de pallet. Vem comigo para a oficina! Primeiro padronizei a largura. Também acertei as pontas em um ângulo reto. Então montei o mosaico intercalando retalhos com 7 centímetros de largura e peças inteiras com 5 centímetros. Colei tudo em uma placa de 3 milímetros de espessura. Após secar, cortei os excessos. Para a moldura, usei pedaços de 3 por 1 que colei e preguei ao mosaico. Imprimi o estêncil e cortei as beiradas, para que ele não levante e o jato de tinta entre por debaixo da folha. Cortei o desenho com um estilete bem afiado e tomando cuidado, pois vou precisar da parte de dentro mais tarde. Fiz a máscara e apliquei o spray de longe, para o jato não levantar a folha. Coloquei a parte que cortamos sobre o desenho e apliquei o spray sobre a borda. Então apliquei duas camadas de verniz, lixei com uma lixa bem fina e apliquei mais uma de mão. Para pendurar na parede, usei um gancho que ensinei a fazer em uma dica rápida. Vou deixar o link aqui na descrição. Além de aproveitar os retalhos de pallet, esse painel tem mais uma função, que é ajudar na acústica do ambiente. Sozinho ele não resolve o problema, mas colocando vários desses daqui no ambiente, ele pode ajudar a reduzir o eco. Eu vou fazer outras peças que ajudam a melhorar a acústica. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!